É Dilce Mousse, primeira partida Eu aqui na rua separado para os palos, então eu não pego por vocês Não pego a corretão Eu não sei que é um dia, é um dia, um dia E eu queria pegar aqui uma coisa mais fácil, né? Mas aqui nós já brincamos E o... E o... E o... Tá cheio? Derruba logo esse cara, rapaz. Ele tá na minha vigília. Isso é uma vigília. Ele põe o patrinho da marca. Se você for pra lá, ele põe o patrinho da marca. Entendeu? É... Tudo bom, tá cheio? É, não sei. É, o policial tá no meio, né? É, o policial tá no meio, mas... Cose via... Cose via... Cose via... ... depois de... ... depois de... ... o pai de... É, eu vou te falar de novo. É, só que estou rolando. Tá bom... Isso aqui é o daquela cena. 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 Isso aqui é o daquela cena.